A melhor parte de você é aquela que eu não posso entender É seu lado imprevisível Sempre que tento escrever sobre você Volto com o indizível Você me toca de um jeito tão doce e sensível E me tocaria ainda que eu fosse invisível Você enxerga minha aura e me restaura Me faz sentir indestrutível Tanto que eu achei que esse poder era meu Quando você se foi não me reconheci Meu lado mais forte era seu Às vezes tenho que lembrar do seu olhar Só pra tentar relembrar quem sou eu Te esquecer seria como deixar um pedaço meu morrer Talvez meu medo de me apaixonar por outra é medo de te perder Que ironia, por falar demais te perdi Mas se não falasse, me perderia Ah, preciso olhar pra frente Aquela que eu penso já não existe Eu também sou tão diferente Ainda vai chegar o dia que estarei pronto pra te deixar partir da minha mente Finalmente E com o tempo lentamente A gente não vai mais sentir o que sente Mas a lembrança de um amor de verdade vira saudade E a saudade vive eternamente Pra onde vai todo amor que existe em nós Quando não há mais nós dois Pra onde foi o céu azul? Pra onde foi o céu azul? Depois que o sol se foi Depois que não há depois Pra onde foi o céu azul? Depois que o sol se foi Depois que não há depois Depois que não há depois A gente não vai mais Parece que não há depois Quando passei Ave Maria